Música Quem disse que Maringá não estava preparado para o Carnaval 2023? O fato Maringá.com aqui na cobertura do Carnaval da Prefeitura Que foi organizado através da Secretaria de Cultura Eu estou em companhia do secretário Hoje, 6 horas da tarde, a festa começou meio dia Mas a fila ainda é grande Essa gente toda vai conseguir entrar? Vai conseguir entrar Boa tarde a todo mundo que nos acompanha Um dia de muita alegria Provando que existe perfil de Carnaval Popular de rua aqui em Maringá Nós separamos 10 mil entradas para hoje Já acabaram Estamos liberando mais um lote para o pessoal entrar aqui Então muito provavelmente vai dar mais de 10 mil pessoas hoje E com toda certeza vai repetir amanhã, domingo E na próxima terça-feira lá na matinê no Parque do Japão E lembrando que a festa amanhã, domingo 19, começa meio dia Convida o pessoal para aproveitar esse Carnaval desse ano Porque o povo está com saudade A pandemia deixou o povo com saudade Deixou o povo com saudade E deixou o povo esquecendo que quem fica por último Às vezes não vai curtir toda a festa Por ser um Carnaval público Organizado pela Prefeitura de Maringá Nós temos um horário limite Nós vamos até as 9 horas da noite Então quer curtir com mais tempo? Vem a partir do meio-dia Até as 2h30, 3h da tarde Os portões estão muito tranquilos Muito sossegados E lembrando que a entrada é 1kg de alimento Nós temos parceria com uma rede de supermercados Quem quiser, tem 8 pontos aqui na cidade Dá para trocar nesses mercados Ou então dá para vir aqui e trocar na hora É uma festa para a juventude Mas também é uma festa para apoiar Quem mais precisa, as pessoas em vulnerabilidade alimentícia E quem chegar nessa festa, Vitor Vai encontrar a marchinha, o samba, a pagode O que tem lá dentro? Tem de tudo agora Mas ao final é funk A galera agora fica pirada no funk Tem alguma coisa de axé ali Um tecnobrega Mas nós começamos hoje ao meio-dia Com uma banda que tocou marchinha Tocou rock'n'roll Enfim, tocou várias coisas E mais do que isso Nós temos locais para quem quiser comer Locais para quem quiser beber Enfim, banheiro, ambulância, segurança Está muito gostosa E nós deixamos o convite para todo mundo Para que venha se divertir conosco Nessa festa maravilhosa Organizada pela Prefeitura de Maringá Só Também, né? Um protocolo aí de segurança Vamos lembrar para as pessoas aí Como é que funciona Para entrar Já falou que o ingresso, né? É 1kg de alimento Mas tem um protocolo Tem que ser maior de idade Aqui também se cumpre um protocolo Para que todo mundo possa brincar em segurança, né? Sim, entram aqui na Vila Olímpica Somente maiores de 18 anos Nem menores adolescentes com responsáveis não entram Bebidas Somente se tiver em garrafinha plástica Com menos de 2 litros Entre outros Mas o mais importante são esses itens aí Mais do que isso Na entrada nós temos uma revista Nós temos checagem de documentação De identidade E nós mobilizamos todas as forças de segurança Da nossa cidade Então estão conosco Corpo de Bombeiros Polícia Militar Guarda Municipal Secretaria de Mobilidade Urbana Enfim Para fazer um carnaval tranquilo Para toda a população Para quem quiser se divertir Enfim Ficar muito tranquilo Muito de boa Está acontecendo Nós estamos realmente muito satisfeitos Com o resultado de hoje já E secretário Terça-feira é o dia do carnaval infantil Das crianças Acontece lá no Parque do Japão Vamos convidar a população para participar E lá Vale fantasia Vale tudo também, né? Vale tudo Vale tudo Sabe que o nosso prefeito Ulisses Maia É alguém que quer colocar Toda a população mesmo Toda vez que a gente ouve O discurso dele É maringar para toda a população Para todas as pessoas Por isso que neste ano Uma das outras inovações Que nós fizemos Foi a de voltar com as famosas Matineias Muita gente ainda não conhece Muitas crianças não participaram E aí vão ser marchinhas de carnaval Enfim Serpentina para lá e para cá Aí no Parque do Japão A partir das 3 horas da tarde Lá no restaurante do parque Das 3 da tarde Até as 6 horas Então fica o convite Para todo mundo E o rito de entrada É o mesmo É um quilo de alimento Troca nos supermercados Ou troca no local E aí todo mundo Pode vir conosco Se divertir Que vai ser uma maravilha Então vamos ver Como que está a festa Do carnaval 2023 Aqui em Maringá Até mais O carnaval está maravilhoso Que todos se divirtam Igual nós estamos Se divertindo bastante Valeu Para a saudade do carnaval Verdade Estávamos com saudade Valeu demais Festa do bem Festa do bem Todo mundo se divertindo E não é dom Estamos juntos Tchau 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 Tchau